O assunto agora é o seguinte, você pega a BR-376 com frequência o Contorno Sul? Se você pega, muito provavelmente você deve chamá-la também, a rodovia, de Transtorno Sul. Para muita gente é um transtorno, mas o trecho não é perigoso apenas para os motoristas não. Os pedestres têm se arriscado para atravessar a rodovia. O Rudinei foi até lá conferir. Pense numa região caótica, estamos próximos ao quilômetro 591 da BR-376, o Contorno Sul. Tão complicada que já estivemos por aqui pelo menos seis vezes no último ano. Mas gente do céu, é muito problema por metro quadrado aqui nessa região, você quer ver? Durante mais de um ano, o jornalismo da RIC TV acompanhou o drama dos moradores aqui do bairro Augusta que clamavam por asfalto na rua Alfredo Constantino Moro. O trânsito está parando lá atrás já e está bem complicado. Você tem horário para fazer o serviço e ele não consegue? Eu ouvi falar que eles trocaram o nome aqui de Contorno Sul para Transtorno Sul. Com certeza, é um transtorno mesmo. Cada vez que a gente tem que passar aqui e a gente mora em Araucária, sempre tem que pegar esse trânsito aqui, é um caos. O asfalto pelo menos chegou. Só que, ó, aqui na Juscelino Kubitschek, que margeia a BR-376, há pouco mais de um mês, nós conversamos com funcionários, trabalhadores, empresários deste trecho de aproximadamente 500 metros que não suportam mais tanta lama, poeira, buraco. É inadmissível aí ver uma rodovia dessa, né, de saibro. A gente fica, assim, muito triste mesmo, porque a gente vê pessoas, né, querendo trabalhar, né, empresários querendo aí gerir suas empresas e todo esse transtorno aí. Muito triste. E não bastasse também, em março, nós mostramos esse trabalho feito aqui pelo DENIT, que administra esse trecho da rodovia, com a implantação desses guard-reios. É loucura. É arriscar a própria vida se tentar no meio dos carros. O caminhão te passa quase em cima de você. O próprio vácuo do caminhão te leva você pra baixo. Inclusive, olha só, a obra já tá causando uma dor de cabeça danada pros motoristas. E essa obra foi pensada justamente pra evitar acidentes, pra que veículos não ultrapassem o canteiro central e não colidam de frente com outros carros. Mas vem cá, será que essa obra foi pensada no cidadão comum, no pedestre, que precisa atravessar a rodovia? Ou esqueceram disso? Bastou alguns segundos de gravação e já fizemos o primeiro flagrante. Alguns minutos a mais e outro. Mas não tem jeito, esta é a única forma de atravessar a rodovia neste ponto. Afinal, aqui não tem nenhuma passarela. É um risco danado pra atravessar este trecho aqui, né? É perigoso, né? Perigoso pro trabalhador, né? Pra gente imaginar todos os dias ir, voltar, passar. Quanto tempo mais ou menos você gastou pra atravessar? Ah, eu fiquei uns 10 minutos ali esperando. E a gente atravessa correndinho, né? Porque a velocidade dos caminhões é bem complicada, né? Este trecho da rodovia está entre dois grandes bairros. O Augusta e a SIC, que por sinal, é um dos mais populosos da capital paranaense, com mais de 190 mil moradores, de acordo com o IBGE. Assim, é natural que tanta gente precise ir de um bairro ao outro, constantemente. Agora, pensa comigo. Pro pedestre fazer essa travessia em segurança, tem aqui até o viaduto da Eduardo Sprada, que fica aproximadamente 3 quilômetros deste trecho, ou o DC, sentido Caioá, que dá mais 5 quilômetros de onde nós estamos. Fala a verdade. Fica difícil pra fazer isso a pé, né? Dá pra encarar? Não. Não dá. Muito longe, né? E o viaduto também é perigoso dos lados pra andar. Verdade. É, tudo perigoso. Precisa de uma passarela urgente. Com medo de atravessar a rodovia a pé, a dona Isabel faz este percurso de 3 quilômetros. Otimista, a dona de casa até tenta enxergar o copo meio cheio, sabe? Quanto tempo a senhora leva pra fazer esse trajeto? É, mas como eu sou acostumada a fazer caminhada, eu gosto de comer 20 minutos, assim, 30 minutos, né? Porque eu sou acostumada a fazer caminhada, que eu faço no dia, né? Então a senhora aproveita pra fazer a caminhada. Se não fosse isso... É, mas daí se fosse isso, eu gostava mais ou menos uma hora, né? Socorro! Socorro! Nós queremos a passarela aqui, esse resto de asfalto aqui. Nós estamos comendo pó aqui, não tem ônibus, não tem nada aqui. Nós estamos sofrendo. Então... Obrigado.